Oração a São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge Em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza E que debaixo das patas de seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do divino Espírito Santo São Jorge, rogai por nós Amém A Bíblia diz que, no João 3,16 Deus amou o mundo de tal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Amor é cuidado Quando Deus mostra esse texto, Ele está dizendo, eu tenho cuidado de vós E a palavra de Deus mostra pra gente isso E é interessante que os cientistas descobriram que na galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas E desde o Éden agora, nós não temos ainda uma habitação de 100 bilhões de habitantes na Terra Não temos Mas a palavra de Deus diz que Deus tem cuidado de nós E eu vou provar para vocês A palavra de Deus no livro de Salmo diz que Deus criou as estrelas E Ele chama todas as estrelas pelo seu nome Olha só, nós ainda não tivemos 100 bilhões Mas na galáxia tem 100 bilhões E Deus chama, Deus conhece Então Deus conhece quem é você Deus sabe o seu nome E vai mais além Deus diz que não cai um fio Do seu cabelo Sem que ele saiba O que Deus está querendo dizer pra você Talvez você está cheio de provações Cheio de problemas Mas eu quero te dizer uma coisa Um fio de cabelo Deus está dizendo o seguinte pra você Eu me preocupo com você Nos mínimos detalhes Então eu quero dizer pra você neste momento A despeito do que você esteja passando Deus tem cuidado de você Você é uma pessoa especial pra Deus Você é uma pessoa especial Porque Deus tem preservado E Deus coopera com você Deus abençoe a sua vida